E agora, só falta um, é o Scream. Dois contra um, agora pra ele, o Aspas. Gira, vai pro lado, vai pro outro, o Aspas! Gira, Aspas! Vai ser bem divertido jogar diante da torcida brasileira. Foi legal já com a torcida da Turquia. E eu acho que a brasileira vai ser divertida também, bem mais ainda, que é no Brasil. Que? Gira! É possível! As expectativas pro Lock-in são as mesas de todos os campeonatos. Que é dar o nosso melhor, desempenhar no nosso total. E se ganhar, melhor ainda. Então, a expectativa de sempre. Um momento inesquecível foi, obviamente, levantando o troféu da Champions. Foi incrível. Então, é esse o momento. Me amo, Jesus! Um Brasil! Um top de mundo! Um mundo! Um mundo!